Eu lembro do Ed Mota, que foi um negócio, assim, pra mim, um acontecimento, porque eu tinha na minha mente uma imagem do Ed Mota, que eu acho que condiz com a imagem que a maioria tem, aquele cara erudito, aquele cara, né, de... Refinado. Porra, super. Tomaram um vinho de porto, assim, pra tarde. Eu tava preocupada. Ouvindo os Gershwin. Como é que eu vou interagir com essa figura, entendeu? Eu não tô nem perto do patamar de interação. E aí ele chegou lá, sentou naquela piscininha que a gente tinha lá com a gente, e começou a contar da adolescência, que ele era metaleiro, e aí, velho, tipo... E ele é super querido, super simpático. Encontrei com ele em mercados algumas vezes depois, ele sempre foi um querido, mas eu nunca esqueci do grau da energia mesmo que a gente trocou ali no dia, e foi realmente uma conversa, sabe? Porque o Alcon tinha, óbvio, é trabalho, não só nosso, como muitas vezes do artista, né? Eu nunca gostei particularmente de entrevistar artista, porque ele é... Artista costuma ser chato pra caralho, um bando de gente deslumbrada, arrogante. Não é bacana. Não, você sempre... Seu pai era assim? Não, meu pai, inclusive, é o lance dele de... Inclusive, no próprio meio, né? Meu pai é o cara que escrotizar. Eu bebei muito do meu pai. Então, essa coisa de chegar e, tipo, tacar o foda-se. Exato. E, você vê, amigo do Ed Mota. Eu ando me cercando dos melhores. Mas, enfim, chegar causando e causar esse constrangimento até pra situar as pessoas, ou tentar, pelo menos, trazer pra realidade, né? E os artistas, muitas vezes, porque é aquilo, você tem uma função. Você vai lá divulgar o seu trabalho, ou o seu show, o seu álbum, seja o que for. Então, assim, se você não tá afim, problema é seu, é seu trampo. Nem todo dia o Léo Madeira, né? Tava sorridente, ou eu, mas... A gente tem boletos e não tinha mais carteira assinada. Todos esses dramas estavam ali no momento e a gente fazia o melhor que dava. Nem sempre as pessoas eram legais. E esse dia do Ed, ficou essa coisa do tipo, cara, é tão legal você conhecer uma pessoa que é um puta artista, de fato, e tal, e é uma pessoa muito incrível. Não, a gente... Aquele dia eu me diverti muito naquele dia. Que legal. Aquele dia eu me diverti muito naquele dia.